Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Agora, você vai me matar a Rosemary. Ou você vai me matar a Rosemary. O que é que acontece? Tudo isso é um problema. Número 10. O que é que nós somos? Nunca o Devil está embaixo. Nunca o Devil está embaixo. Too much fun. Você quer, você também pode beber esse douto. É um bom. É um bom. Número 11. É um bom que a mulher se conhece. Sext? 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 e o gujarati garoto. Não é difícil de encontrar essa combinação. Não é possível. Como você não disse seu nome? Nasir Atinshah. Não, 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 não. O que é isso? Não, não. Sorry.